Fala comigo Deus Ah, vitorioso, vitoriosa. Onde está a tua confiança? Será que a tua confiança está em você mesmo? Está no Senhor? Mas antes, temos uma missão, lembra? Vamos fazer eco. A palavra de Deus, a voz de Deus me ajuda a alcançar outros corações. Hoje, agora, envia esse vídeo para aqueles que precisam sentir a presença de Deus. Precisam sentir a presença de Deus ao lado delas. Vai, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos colocar aqui nos comentários. Deus, eu quero sentir a tua presença. Vai, coragem. A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 10, de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus escolheu outros setenta e dois discípulos e enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar que ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messa é grande, mas poucos os trabalhadores. Por isso, pedi ao dono da messa que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Em qualquer casa que entrades, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrastes numa casa e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo, o reino de Deus está próximo. Amados, há poucos dias atrás a gente meditou esse evangelho. Mas hoje eu quero destacar um versículo diferente. O reino de Deus está próximo de vós. Quando Jesus proclamou que o reino de Deus estava próximo, ele estava convidando as pessoas para perceberem, para reconhecerem a proximidade dele em suas vidas. E é esse o caminho, é esse o convite dele para mim, para você no dia de hoje. Deus é presente, Deus é acessível. E essa é uma das experiências mais fortes que a gente pode fazer com ele. Às vezes na nossa agitação, nas batalhas da nossa vida, a gente pode se sentir sozinho, a gente pode se sentir desamparado, a gente pode se sentir até mesmo desprotegido. A gente corre o risco de duvidar da presença de Deus, de duvidar da presença dele ali conosco, nos momentos de dificuldades. Por isso que eu te perguntei no início, aonde é que está a tua confiança? Eu me faço às vezes essa pergunta. Ele está ao teu lado? Você vê? Deus não é alguém que está distante, te olhando, te vigiando. Ele está próximo. E ele quer você próximo. A gente precisa confiar e acreditar nisso, mesmo quando as nossas emoções não estão ao nosso favor. O que isso acontece muitas vezes? Até porque, meu amado, minha amada, a confiança em Deus, ela se baseia na fé. E não nas nossas emoções, não nos nossos sentimentos. É como a música diz, né? É tão certo como o ar que eu respiro. Você não vê, mas você sabe, você sente e sem o ar você morre. É assim. Nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. Eu chego hoje na tua casa para dizer isso para você. Você não está sozinho. Quando a tua confiança em Deus, ela é sólida, a gente é capaz de superar os desafios. A gente é capaz de superar aquilo que parece impossível. De enfrentar as dificuldades sabendo Ele está ao meu lado mesmo quando eu não vejo. É a fé que nos permite perceber essa proximidade dEle. Acreditar. Ele está ao nosso lado. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tenha certeza disso Obrigada, Senhor Obrigada por isso Que Deus te abençoe Nesse dia, meu amado Traça sobre você o sinal da vitória Em nome do Pai, do Filho Do Espírito Santo Amém Amém